Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor da amada mãe Maria, nossos corações se inspirem e se escancarem, para que ao proclamar a palavra de Deus, nós possamos acolhê-la com redobrada atenção e amorosamente. Aqui compartilho, nos preparando para a proclamação da palavra de Deus, dos sermões de Santo Agostinho, o que ele lembra. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria, chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, trazendo seus feixes. É o Salmo 125. E Santo Agostinho faz uma pergunta. Nossas sementes são nossas boas obras. Nossos feixes são a recompensa que receberemos no fim. Se nossas boas sementes são nossas boas obras, por que então, pergunta Santo Agostinho, semeá-las entre lágrimas quando Deus ama quem dá com alegria? Existem as lágrimas dos justos, existem as lágrimas dos santos, delas dão testemunho suas orações. O justo faz o bem e por isso está alegre. Chora para conseguir fazer o bem e chora quando faz o bem. É chorando que ele faz o bem e é chorando que ele recomenda a Deus o bem que faz. São abundantes as lágrimas dos justos, mas só enquanto caminham nesta vida, não na pátria. Por que não na pátria? Pergunta Santo Agostinho. Porque cantando de alegria voltarão, trazendo seus feixes. A felicidade ainda vai chegar. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar. Quando sairdes, sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Amado e amada de Deus, essa é a nossa alegria maior. Essa é a semeadura da qual nós somos honrosamente chamados a participar. Este Senhor que chama dois a dois os seus discípulos e os envia com o poder de expulsar espíritos impuros, chama a mim, a você, a cada um de nós. Esta é uma consciência que precisa brotar profundamente em cada um de nós. Somos batizados e enviados em missão. Isso se faz sobretudo com a força do testemunho. Não é apenas proferir palavras. As palavras precisam ser proferidas com força, mas com uma força da unção que vem do testemunho de uma experiência vivida no amor. Por isso o Senhor ao enviar os seus discípulos, recomenda-lhes que não levem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Exatamente para dizer, a grande força daquele que anuncia o evangelho é o seu testemunho, é o seu jeito de ser, de tratar as pessoas, de dizer e de fazer. Insiste que não andassem de sandálias, que não levassem duas cúnicas, para dizer, a força não se manifesta com aquilo que se tem, que se ajunta, aquilo que se guarda, mas está na força do amor. Por isso, é a força de uma autoridade moral e espiritual que precisa ser adquirida. E o Senhor desafia os discípulos, dizendo, Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. E se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saíres, rompei com eles, sacudindo a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Essa tarefa, ninguém pode chamar ninguém à conversão, se não pela força do seu próprio testemunho. Por isso, muitas palavras são ditas, muitas palavras são pensadas como profecia, mas não têm força de mudança, porque não são acompanhadas exatamente estas palavras pela força do testemunho. A força do testemunho vem, portanto, de uma experiência profunda de intimidade com o Senhor, que dá o poder de expulsar demônios, de curar doentes numerosos. Ensina-nos bem as catequeses de São Cirilo de Jerusalém do século IV, quando diz, para que compreendamos, toda ação de Cristo é glória da Igreja Católica. Contudo, a glória das glórias é a cruz, isto é, o testemunho. Paulo, muito bem instruído, disse, longe de mim, gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, isto é, a não ser na oferta da minha própria vida para o bem de todos. E continua, Amado e amada de Deus, cresça em nós, supliquemos esta graça. Cresça em nós a consciência de sermos batizados e enviados em missão. E, sobretudo, cresça em nós o empenho e a abertura à graça de Deus, para que a nossa missão, em todo lugar, seja cumprida qualificadamente pela força do nosso testemunho. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria, e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.